Este é o Cezanne Canvas, 430 gramas por metro quadrado. É uma tela de impressão para jato de tinta em puro algodão, com uma textura de superfície elegante e uma malha finamente definida. Esta tela não contém branqueadores óticos e apresenta um tom de branco natural. Junto com o revestimento fosco para impressão jato de tinta, ela produz excelentes resultados com reprodução de cores detalhadas, preto profundo e contrastes excepcionais. O Cezanne Canvas é isento de ácido e linina e atende os requisitos mais exigentes em termos de resistência ao envelhecimento. Esta tela grossa impressiona nos detalhes e confere às impressões Fine Art um resultado excepcional. Apesar da sua gramatura, a tela é extremamente elástica e altamente compatível com a estrutura de quadros esticados em chassi. Cezanne Canvas Amém.